Presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar aqui os professores todos presentes, na pessoa da professora Giovânia, aproveitar para antecipar a saudação pelo dia do professor, que acontece amanhã e vocês merecem toda homenagem que esta casa puder prestar, vocês merecem. Quero pontuar, quero falar rápido, são só 10 minutos e os temas são grandes. Primeiro eu quero dizer, João, que concordo com muita coisa que você fala. Eu não vou falar desse assunto, não é porque o tempo é pequeno, mas essa questão do pai que veio aqui fazer seu justo desabafo, eu acho que o ambiente é outro, o tratamento é outro. Eu acho que é até natural que ele procure aqui esta casa, que ele procure a comissão de educação, a comissão de direitos humanos, mas eu acho que esse tema envolve criança e adolescente. Esse tema, na justiça, isso é segredo. Esse jovem não comete crime, comete infração correspondente ao crime correlato. Então eu acho que esse tema não é aqui para discutir isso. Eu acho que o legislativo já se intromete demais na educação, seu embasamento técnico, científico, capaz de criar. Porque nós não é legenda, todos nós não somos professores, não somos militantes dessa área. Poderíamos até ser, se a gente tivesse sorte daqui, ter elegido três ou quatro ou cinco professores ou professoras, para que eles pudessem compor uma comissão e aí destrechar e discutir esse assunto. Eu acho que o que essa casa precisa fazer é não atrapalhar. Até a concepção de lei, a casa da lei, a casa que faz cumprir as coisas sobre a égide do Estado de Direito, do Estado que se vincula à lei, não é mais isso. Não é vinculação à lei, é vinculação à ordem jurídica. O Ministério Público não é mais fiscal da lei, o Ministério Público é fiscal da ordem jurídica. Tem outros conceitos envolvidos que não é a letra fria da lei. Então, que também tem peso de norma que deve ser analisado. Então, não dá para sair daqui com a lei dizendo que os meninos têm que rezar o Padre Nosso. Não dá para sair assim. Você viu a reação que aconteceu quando o vereador Burita colocou aqui esse assunto de forma da letra fria da lei. Não dá mais. Não dá mais. Então, a casa não atrapalhar. A casa não atrapalhar. E aí, não é a casa só. O Executivo age aqui por vias oblíquas. Não é o vereador Gilmar que quer diminuir o poder dos conselhos, da participação popular. Não é. O vereador Gilmar é instrumento deste governo intolerante, arcaico, ultrapassado, incapaz de discutir as promoções do nosso município com a sua sociedade. É um governo fechado. É um governo que tem interesse em se permanecer nesse casulo. E fazer isso é uma construção desse casulo. É um fortalecimento desse casulo. É sonhar e renovar esse maldito mandato, mas sob um outro clima. Sem essa turma chata de conselhos e de sindicatos. É isso que ele quer fazer com o nosso ordenamento jurídico municipal. É dessa forma que o governo age aqui. Então, não é o vereador Gilmar, não é esta casa, não é esta casa. É esse governo, é essa turma que nós, infelizmente, temos que tolerar porque foram eleitos. E aí ainda tem um ano e pouco desse mandato. Eu tenho lutado aqui para detectar, interromper, como se a gente fosse uma bateria antiaérea. Os mísseis estão vindo e a gente tem que ficar alerta porque esses mísseis vêm de forma obscura, de forma disfarçada. Tenho sempre que estar ali naquela pauta, passando o meu pente fino. E aqui, tirando aqui e acolá, uma ação desse tipo, dessa turma que está aí. Eu acho que a gente tem que estar sempre alerta e nós estamos alerta a isso. Tentamos construir aqui uma maioria, uma correlação de força diferenciada. Não conseguimos, o governo é forte. A correlação de força aqui é desfavorável. Mas a gente precisa ter a sensibilidade da gente blindar certos temas, sem precisar mudar com a relação de força do governo aqui dentro. Seu governo precisar ser minoria. Mas essa bancada do prefeito dizia, olha, tem alguns assuntos que nós lá fechamos questão. Nós temos essa capacidade. Eu vi aqui os sindicatos construírem consenso com o governo. E vim para cá com a secretária e sindicatos para votar o plano municipal de educação. Constituição de consenso e chega aqui, você encontra uma resistência da casa, porque tem a questão fundamentalista de colocar sem eleito, fazer um juramento de cumprir a Constituição e na hora que toma posse, bota a Constituição e bota a Bíblia debaixo do braço. Não dá. A Bíblia é para a igreja. A Bíblia é para o templo. A Bíblia é para a sua família. A Bíblia é para a sua cultura. A Bíblia não é para legislar. A Bíblia não é para construir legislação que é para todos. Todos. E a sociedade é plural. Pensa diferente. Vive diferente. Tem visões de mundo diferentes. Eu luto por ser utopias por um legislativo altivo nesse sentido. E aí eu não acho que o meu legislativo que eu participo não é altivo porque o prefeito tem maioria. Não. Eu acho que o legislativo deixa de ser altivo quando permite que o prefeito use essa maioria para cumprir os seus caprichos, para aparelhar a sociedade, para fazer de conta que existe uma participação popular, mas no fundo as pessoas estão ali cumprindo um papel que não é um papel nobre de construção de uma sociedade melhor, mas justa e cidadã. É isso que a gente tem aqui procurado chamar a atenção dos companheiros, entendendo essa pluralidade que os companheiros pensam diferente de mim. Muitos. Graças a Deus que é assim. Mas eu tenho pedido, inclusive, tolerância a companheiros que trazem para aqui temas já preconcebidos e que o bom senso passa longe. Eu acho que não é a questão de ser de direita e ser de esquerda e ter o pensamento de esquerda. Não é isso. É ter um bom senso. Aplica o bom senso e a questão que a gente está debatendo que razoavelmente você forma o seu juízo de valor. Basta colocar bom senso. Então, eu quero dizer, Juvena, que nós conseguimos, eu ainda ontem conversei com o vereador Ivo, com o vereador James, sobre essa equivocada proposição que suprimia o artigo 2º da lei, tirando o papel do Conselho, porque é tudo que a gente precisa em parecer técnico, sobre as questões técnicas. E esse artigo não vincula, esse artigo não diminui o nosso poder, esse artigo não atrapalha na separação dos poderes, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Vem ao encontro da nova forma de se fazer política junto com a sociedade. E a comissão entende assim, já dá um parecer contrário, e aí a gente, eu creio que a Câmara deve votar contra essa proposição. A gente está tranquilo que esse ano ela não voltará mais a tramitar aqui na casa. Então, Virgínia já saiu, queria falar algumas coisas para ela, mas ela não se faz presente, não. Não, mas é isso, senhor presidente e os senhores vereadores. Concedida a palavra ao vereador Ivo Evangelista por 10 minutos.